Gente, olha eu aqui e as surpresas não terminam, acabei de chegar em água de Lidóia, são viagens maravilhosas com atletas e olha o que eu chego e acho aqui em casa, ó, recebido da Estiloteca. Vou mostrar pra vocês porque esse material aqui, gente, vai ser material de videoaula no YouTube, viu? Aguardem, abrem, tem novidade pra todo mundo, tô abrindo aqui meus recebidos, olha, vem por aí. Olha aqui, filma aqui, ó, que bonitinho, gente, ó, que coisa mais linda, olha aqui, hein, ó, os tecidos da Estiloteca pra bebê, olha. Eita, meu Deus, já tô até imaginando videoaula pra vocês, gente, ó, fraldas, vai ser fraldas, aguardem, beijos. Eita, meu Deus, já tô até imaginando videoaula. Eita, meu Deus, já tô até imaginando videoaula.